Olá pessoal, então nós estamos aqui com o beijo aqui aberto para fazer uma pequena é uma mixagem de um bals Fred pessoal, mas esse bals tem história para contar esse bals é de Miltinho Conceição e foi um curso que eu comprei a ele há três anos atrás e como esse curso vive aqui em casa, eu achei por direito mostrar se ele veio por aí e ele sentiu orgulho de alguns alunos dele até onde chegou, pois eu não sabia de nada eu fui comprando alguns produtos a ele, alguns pluguinhos, alguns módulos agora depois de quase três anos, eu já estou com cento e poucos vídeos aí é possível você realizar seu sonho, certo? Miltinho não gostava de usar muito compressor não, ele gostava somente de equalizador e fazer seus cortes aí de frequência, não usava pais analais, mas ele sabia o que estava fazendo pois com poucos pluguinhos pessoal, é possível deixar a música com qualidade, basta capturar o áudio com instrumentos bons, que era o que ele falava, então tem que ter instrumentos profissionais, né? então ter um bom baixo, ter, ou se é virtual, mas que sejam os melhores então nós vamos começar aqui uma pré-mixagem, porque não vai dar tempo, pessoal, vou fechar a mesa aqui não dá tempo, porque são muitas pistas aqui, ó então vou fazer algumas pistinhas aqui pra vocês o resto da mixagem eu vou aplicar, ou seja, eu já tenho feito eu salvei os presets, pessoal, é isso aí que eu quero dizer então vou aplicar a mixagem através dos presets que foi salvo, certo? mas foi feito tudo por mim então a aula de Miltinho Conceição aí, tem a voz dele aqui eu espero que não seja uma violação, porque eu comprei outra coisa, eu não tô dando nada pra ninguém, nem tô vendendo o curso, nada somente a demonstração, certo? primeiro, pessoal, eu quero solar a música flat não consigo viver sem teu amor não existe sabor na minha vida sem um toque deste teu amor não vejo saída amar, 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 eu sempre vou te amar pois o amor supera tudo é como o pássaro que voa voa livre sem cessar não consigo viver sem teu amor não existe sabor bom, e vocês viram aí, sem nenhum plugin insertado, né? aqui, tá? então nós vamos começar aqui pelo Bumbo pra ganhar tempo então, pessoal, os plugins, eu não tirei, mas nós vamos começar do zero que se eu tivesse tirado os plugins e não deixasse lá, o que ia acontecer? o que ia acontecer é que nós não ia chegar a lugar nenhum, porque é muito tempo pra fazer a mixagem eu vou me calar e vocês então, nós vamos começar fazendo os cortes, pessoal como é um Bumbo, né? então, é... esses cortes é padrão desses graves aí então, aqui em 31kHz, que é o que ele falava nós vamos estar cortando aqui, ó é... 21kHz, pessoal esse pedal eu vou dar um ganhozinho de peso aqui que era o que eu gostava de fazer então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui então, eu vou dar um ganhozinho de peso aqui é bom pessoal ele deixava mais ou menos é como assim né aqui é essa mulher dele no caso aí nós vamos eu vou atrás do meu press 7 é que eu fiz com mais calma então ensinando e ao mesmo tempo aplicando os press 7 vocês poderão tá salvando essa cadeia depois de de mixado aqui mixagem aqui ó e aí pessoal quase a mesma coisa do que eu fiz ainda agora né o segredo aqui pessoal que ele falava é justamente ter bons instrumentos é modos profissional instrumento é muito profissionais né então põe uma baqueta aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos deixar como assim pessoal e vamos estar atrás do nosso preset salvo né então aqui eu tirei um pouco sempre cortando aqui nós vamos cortar sempre cortando e 250 para trás pessoal 31 carreta aqui ó no caso aí então é aquilo eu tirei um pouco aqui né na onda de de 500 aqui então aqui em 2000 k é eu dei um pouquinho de ganho aqui e um pouquinho de abertura para aqui 250 então vou deixar como assim e nós vamos somando isso aí aí depois nós vamos ver a diferença vai ficar somente com esse plugin aí pessoal só a voz que levou bastante um pouquinho então vamos por o seguinte aqui né o ximbal bom então nós já sabemos que ximbal é bem agudo eu já vou começar a cortar aqui na casa de 125 se eu não me não me engano é isso aqui tá à noite pessoal e aí fica atrapalhando um pouco né como ximbal é bem agudo eu já vou tirar bastante aqui sozinho eu assim vou fazer um pouquinho aqui veio um pouquinho de ganho aqui nos médio aqui é saindo da casa de dois mil carretes só que vocês vêem por paz analise pessoal isso aqui nós estamos tirando as impurezas que não pode ficar pra cá né então esse é um dos segredos e também instrumentos bons vou deixar como assim vamos atrás de um preset pra cá também porque esse preset é só o que eu fiz com mais calma então nós vamos chimbau e aí quase padrão né do que eu fiz agora e como ele falava que não gostava de usar compressor eu não vou utilizar compressores também somente em reverbação pessoal e equalizadores e vai ficar legal viu e vamos aqui para esse prato a mas tinha um chimbau ali aberto pessoal desculpa aí é que realmente tá noite então se é um splash vamos vamos deixar isso aqui e é com o preset mesmo aqui eu coloquei um pouco de reverbo né então tô utilizando esse é verbo aqui ó o necta né e o é só um walk for o pessoal vou até habilitar já deixar habilitado ele não vai somar muita coisa assim logo à primeira vista né porque é só um prato então temos ele aqui ó e não ficou nessa qualidade aqui ó é um splash né então para ganhar tempo é só vou atrás do preset porque são três prato que eu copiei de um para o outro aonde vocês poderão tá copiando também certo e aqui é o prato 2 então pessoal para vocês salvar isso aqui vocês vêm do lado direito ó aí salvar seleção toda a mensagem que vocês colocarem aqui de plugin ou reverbo ou seja o que for vocês salvam numa pasta tudo dentro dessa pasta aqui ó só clicar em salvar criar uma nova pasta lá e colocar o nome de cada pista dessa dos instrumentos né e para trazer de volta em loand aqui ok vamos ver como ficou eu coloquei também um reverbo aqui ó porque são três pratos e reverbo são tudo iguais a regulagem a regulagem a regulagem a regulagem é a mesma pessoal tá vendo aí ó eu tô tentando ganhar tempo pessoal e não fazer ao vivo e aqui também é um prato isso é um prato eu chamo de prato crescente né então nós já vamos aqui abrir se vocês quiserem cortar aqui pode sim cortar dali porque o corte vai ficar mais ou menos aqui mesmo em 31 kHz né então vou deixar como assim para esse prato não ficar tão bom e vou dar um uma abertura aqui pessoal e vocês notaram aí que abriu mais né e aqui também só aqui deve ser os tons acredito isso porque ele tá linkado aqui né bom pessoal é o seguinte algumas coisas é não vai dar tempo eu fazer ao vivo certo tipo os tons eu já já tinha feito aqui ó vamos ouvir aqui então tenho dois tons linkado aberto vou fechar aqui pra ver não consigo viver sem teu amor não existe sabor na minha vida sem um toque de deste teu amor não vejo saída amar 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 sempre vou te amar 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 sempre vou te amar pois o amor supera tudo é como um pássaro que voa voa livre sem cessar voar voa voa livre sem cessar voa 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 via não consigo viver sem teu amor não consigo viver sem teu amor não existe sabor na minha vida sem um toque de este teu amor sem teu amor sem teu amor sem te amar Amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voar, voar Voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Voa livre como um pássaro